Uma das pessoas que eu achava que seria uma baita decepção quando eu ouvi o nome de camarote seria o Fred Nicasio, mano. Que se mostrou um pouco o contrário a isso, cara. Fred Nicasio é um baita jogador e um baita acolhedor de verdade, mano. Olha o que ele tá dizendo pra Bruna agora que tá, né, mal, né, cara. Querido ou não, até entenda a Bruna, cara. Tipo, ela tá pensando agora que a culpa é dela e ela tá se culpando quase dessa resenha. Será? Essa culpa é dela? Eita, será se o público vai ser frio o suficiente de tirar o casalzinho? Enfim, gente, eu tô com o dedo quebrado, então o pessoal tava falando, por que se o dedo tá inchado? É, porque eu quebrei o dedo, mas eu não quebrei, eu desloquei, cara. Mas tá parado, ele tá aqui e é isso. Dá pra mexer ainda, ó. Dá uma deslocadinha só no meio da luta de hoje. Mas enfim, se liga nessa, cara. Não, Bruna, ele tá protegido lá fora, nada acabou aqui, todo mundo tem uma segunda chance na vida. Todo mundo, velho? Ele tá tendo a dele, ele tá tendo a dele. Ele vai aproveitar, ele vai aproveitar as coisas, ele vai aproveitar, ele vai aproveitar a segunda chance dele. Ele vai mostrar que ele merece essa segunda chance, ele já está aproveitando. É isso, cara. É isso. Super, super necessário, cara. Eu só achei meio hipócrita a Paula ficar chorando pro Fred, né, Fred Nicasso, como se ela não fosse a culpada da situação, que ela tinha feito tudo pra livrar a barra do Gabriel e tals, mas... É, não foi bem assim não, Paula. A gente viu tudo e vai te ferrar. Nota aí, anota. Anota que a Paula tá ferrada, meus amigos. Deixa ela colar em um paredão que eu vou cobrar essa resenha, cara. Eu vou cobrar, porque se ela tivesse só ficado quieta e chorado depois, aí ficaria de boa. Mas quando, logo depois de ele ter saído da casa, só pra fazer VT... Ah, Paula, eu não gosto de VTzeira. Vocês gostam? Comenta aí. Volto mais tarde com mais vídeo. É nóis.